E aí galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black Gamer, trazendo mais um vídeo aí pra vocês. Galerinha, acabei de colocar dois vídeos aí, ó. Duas horas atrás, 21 minutos atrás. Beleza? Então dá uma conferida lá. Tamo junto. Não esquece da porra do like, tá ligado? Então vamos lá, galera. Vamos aqui para o Xbox. Galera, tem muita gente tendo problema para pegar jogos do Xbox 360 no Xbox One. E cara, eles ficam me perguntando. Ontem à noite mesmo, teve um cara que foi me perguntando direto. Ah, mano, não tô conseguindo pegar o jogo do Xbox 360. Aí eu falei com ele, mano, você precisa de um cartão de crédito. Aí ele, ah, não deve ser bug da live. Falei, não, cara, não é bug da live. Você precisa de um cartão de crédito. É colocado na sua conta, cadastrado na sua conta pra você pegar. Ah, tá, não sei o que, não sei o que. Mas tá faltando alguma coisa na minha conta, não sei o que. Falei, não, mano. Não é isso, velho. Você tem que ter uma forma de pagamento válida com o cartão de crédito na sua conta. Tá ligado? Pra você pegar jogos do Xbox 360 na sua conta. Então, galera, basicamente é isso. No título aí eu devo ter colocado alguma coisa como solução para pegar jogos do Xbox 360 no Xbox One. Algo assim. Então, na verdade, eu vou te dar as dicas das formas possíveis de pegar jogos do Xbox 360 para rodar no Xbox One. Então, aí vai de você ver qual é a possibilidade para você. Então, vamos lá. Primeiramente, jogos do Xbox 360 é impossível comprar no Xbox One com saldo da conta, seja gift card ou qualquer outra coisa. É necessário ter uma forma de pagamento com o cartão de crédito para, mesmo se o jogo for gratuito, no caso, é o Assassin's Creed que está grátis na Xbox Live, é necessário ter uma forma de pagamento cadastrada na sua conta. Ele não vai cobrar nada, mas é necessário ter uma forma de pagamento cadastrada. Um cartão de crédito cadastrado na sua conta para você resgatar esses jogos gratuitos. E também para você comprar qualquer jogo do Xbox 360 no One, você precisa do cartão de crédito. Não tem como comprar com o gift card. Então, entendam isso de uma vez por todas. Agora, vamos te dar a solução. Caso você não tenha um cartão de crédito, faça um cartão de crédito, aqueles cartões de crédito pré-pagos. Não sei se na sua região tem, mas tem shoppings, tem essas lojas que vendem aquele cartãozinho pré-pago. O que é aquele cartãozinho pré-pago? É um cartão de crédito pré-pago. Na verdade, você vai ligar lá, vai entrar no site, vai fazer qualquer coisa. Eu não lembro. Eu não sei muito bem como é que faz, porque eu nunca fiz. Mas já teve gente que já me falou já. Você vai pegar aquele cartãozinho e vai ligar para lá ou vai entrar no site. Algo assim. E vai cadastrar ele no seu nome e no seu CPF. Assim, ele vai ficar como se fosse um cartão normal, com o seu nome e seu CPF lá. Está ligado? Vai te gerar um número, vai te gerar as coisas lá. Aí você vai conseguir fazer uma recada. Na verdade, não vai precisar. Se você for comprar alguma coisa na loja do Xbox 360, você recarrega. Faz uma recarga naquele cartão lá. Recarrega lá R$50, R$60, o tanto que for necessário para você comprar jogos do Xbox 360. E você vai conseguir comprar com esses cartões pré-pagos. Mas, no caso aqui, não precisa fazer uma recarga. É só você comprar o cartão e ativar o cartão. Só fazer isso. Aí depois, na hora de você pegar os jogos do Xbox 360, ele vai pedir a forma de pagamento lá. Você vai colocar esse cartão de crédito e pronto. Você não vai ter mais problemas em resgatar seus jogos do Xbox 360 no Xbox One. Beleza? A terceira dica, na verdade, segunda dica, sei lá. Mas a outra dica é o seguinte. Pegue pelo Xbox 360. Pelo Xbox 360 não tem restrição. Você pode comprar com o GIFT card, com o saldo da sua conta. E sem cartão de crédito. Não é necessário ter cartão de crédito para pegar os jogos do Xbox 360 no Xbox 360. Então, se você não tem um Xbox 360, peça a um amigo. Coloque sua conta lá e pegue o jogo pelo Xbox 360. Assim, quando você pegar o jogo pelo Xbox 360, o jogo já vai estar resgatado. Já vai estar no seu histórico. É só você voltar para o seu One e ir lá no histórico, pesquisar o nome Assassin's Creed e colocar para instalar. Beleza? Então, essas são as duas, as três maneiras, na verdade, de você conseguir pegar os jogos do Xbox 360 no One. Ou ter um cartão legítimo de crédito. Que seja um cartão normal de crédito que funcione para você pegar. Ou você pega pelo Xbox 360. Ou se você não consegue fazer um cartão de crédito, pegue um cartão de crédito pré-pago. Tá ligado? Que não precisa comprovante de renda, não precisa de nada. Você só vai comprar o cartãozinho lá, cadastrar ele lá no seu nome, no seu CPF e pronto. Colocar na conta aí e não vai ter mais problemas para resgatar os jogos do Xbox 360. Beleza? Então, o vídeo é só isso aí, galera. É só para mostrar para vocês aí. Porque tem muita gente me perguntando que não está conseguindo pegar Assassin's Creed 3 aí. Então, é por causa disso aí. Beleza? Então, está explicado para vocês aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui! Oh, Soulja Boy? Soulja Boy, that's up. Hey, I got this new dance for y'all. Call the Soulja Boy. You just gotta punch, then crank back three times from left to right. Soulja Boy, I'm in it. Why me crank it? Why me roll? Why me crank that Soulja Boy, that's Superman, that's... Now what? Now what? Now what? Crank that Soulja Boy, that's not what? ienne